Arroz de puta rica, um prato delicioso, esse prato maravilhoso da culinária goiana, super tradicional por lá, servido dessa forma, e como toda comida colonial, tem várias receitas. Vou mostrar a forma como eu faço, preste atenção nos ingredientes, nas dicas, inclusive de substituições, que vocês vão adorar. Vamos começar! Para fazer esse arroz, o arroz de puta rica, a gente vai começar e vai precisar de um caldo, para deixar ele mais saboroso. Caso você não queira fazer o caldo ou não tenha, porque o caldo você pode congelar por seis meses depois de pronto, que a gente vai fazer agora, você pode fazer com água, tranquilo. E aqui também eu já botei água, está vendo que começou, ainda não está fervendo. Esse arroz é acompanhado tradicionalmente com ovos cozidos. Então aqui, água, vinagre, para não escurecer a panela. E ovos em temperatura ambiente. Isso vai ajudar o seu ovo a cozinhar e não quebrar. E a receita vai estar lá na descrição do vídeo, bem certinha para vocês com as quantidades. Mas é um arroz que rende muito, como toda comida colonial. Então aqui os ovos. Vou passar para outra boca do fogão. E esses ovos, pode deixar ele cozinhando por uns dez minutos, porque ele já é maduro. Eu já botei água para ferver, para fazer o caldo. E deixa eu mostrar a vocês. Aqui é o que eu vou usar. Aqui tem duas sobrecochas grandes. Está vendo? Eu vou usar, estou usando a sobrecocha da lei matriz. Tem carne de sol. Tem 300 gramas de carne de sol. Uma bicheca de porco. Se vocês não tiveram bicheca de porco, se não comem, não precisa usar. E tradicionalmente também se usa muito com costelinha defumada. Então se vocês não têm bacon, se vocês não têm a calabrese, vocês vão substituindo. Rica, justamente o arroz de puta rica. Ela queria enriquecer uma canja. Ela achava muito pobre, só uma canja. Então ela pegava todas as carnes que tinha com a intenção de agradar os grandes senhores da época. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou desassar tanto a sobrecocha como a bicheca. Isso aqui a gente vai usar no calo. Separei aqui. Aqui a sobrecocha. Vou tirar a pele. Vou tirar um pouco da gordura também. Não precisa tirar muito. Abrindo o meio, a sobrecocha. E vou tirar o osso. Osso, cartilado. Vai passando a parte pertinho do osso. Fica fácil. Comida colonial não tem nenhuma regra daquela época. De como cortar nem nada. Isso a gente faz hoje. Mas vocês podem usar a coxa de trango com tudo. Que eles não tiravam. Deixavam lá para as pessoas pegarem mesmo. Era assim que se comia. Então tudo isso. Dá certo isso. O osso também. Vem para cá para o calo. E aqui. Pedaços grandes. Então uma sobrecocha. Está vendo? Pedaço assim. Vem para comer. Então uma sobrecocha virou. Quatro partes. Quatro. Essa minha sobrecocha é grande. Viu? Então pedaços grandes. Vou fazer isso. Conto tudo. Tudo vai ser pedaço grande. Isso aqui eu já mostrei a vocês. No vídeo do tempero. Congelo. O chá. Isso aqui é tal de salsinha. Sal de coentro. Está tudo aqui. Então vou pegar uma parte deles. E vem aqui para o caldo também. Vocês podem colocar cenoura. Também tem de alho espremido. Aqui tem uma folha de louro. Para entrar caldo. Vou botar no caldo. Certo? Porque se vocês quiserem. Vocês podem ficar. Eu quero desfiar. Essa minha carne só. Mas isso aí. Os cortes. Assim. Fica a gosto de vocês. É tranquilo. O que vocês colocarem aí é vendido. Um pedacinho de cenoura. Fica super bem. Cebola. É o caldo. Né? Então esses ossos que eu coloquei. O osso que você tiver. Você pode sair colocando aí. Para ficar bonito também. A calabresa. Uma calabresa grande. Eu vou tirar só as pontinhas. E. Bate no caldo. A calabresa eu vou cortar assim. Só para ficar bonito no prato. Você corta do jeito que você quiser. Não vou tirar a pele. Se você não gosta é frio. Eu vou cortar assim. Só para ficar bonito no prato. Certo? Não muito frio. E o bacon também com uva. Mas também não muito pequeno. Eu já coloquei água para ferver. Como eu disse a vocês. Mas vocês não precisam. Não dá para ferver. Pode deixar para fazer na hora. Eu deixei a água para ferver. dar essa refogadinha aqui antes. Porque é para criar o fundo. Porque a gente sabe que é bem legal. E não coloca sal. No meu caso aqui. A carne de sol. Já tem um pouco de sal. Mas você não precisa de colocar sal. Porque o seu caldo vai ficar bem melhor. Se você não colocar. Então deixa eu dar uma boa refogada aqui. No que você colocar caldo. Aqui eu estou colocando mais ou menos uns 2 litros de água. Deixa eu mostrar o bacon logo. que é para adiantar. Cubos não muito pequenos. A gente quer que tudo apareça. Agora eu vou tampar aqui a panela. Quando pegar a pressão. Eu vou contar 30 minutos. Naquela época se fazia o caldo de verdade. O caldo de carne. O caldo de legumes. São horas fervendo. Bem lentamente. E como a gente tem a panela de pressão. A gente está a agilizar. Então são 30 minutos. Que é para pegar todos os sabores. Puxar bem. E como eu disse a vocês. Eu quero desfiar a carne de sol. Caso vocês não queiram. Então vocês podem dessalgar a carne de sol. De vocês. Do jeito que vocês estão acostumados. E picar. No meu caso. Eu quero desfiar. Então esses 30 minutos. Também é para carne de sol. Se você estiver usando carne seca. Shark. Jabá. Aí você. Também deixa os 30 minutos. Que isso facilita. E corta. Não deixa pedaço grande não. Antes de botar para ferver. Corta nos pedaços. Eu ensino como dessalgar. E desfiar bem direitinho. No vídeo do Baião de 2. Que está na playlist. Tavores do Nordeste. E no vídeo de carne de sol. Não é nada. Então se vocês quiserem ver bem direitinho. Como é que desfia. E como foi que eu fiz o corte. Ó. Como a água já estava fervendo. Já pegou pressão. Então a partir de agora. 30 minutos. Vem. Fogo baixo. Aqui deixa eu dizer a vocês. Que com tanta carne. Como é aqui para a minha casa. Eu sou ele e meu esposo. Então eu decidi usar só uma sobrecoxa daquela. Porque realmente ela é muito grande. Que é sobrecoxa de galinha matriz. Mas vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Aqui está a sobrecoxa e a bisteca. Tem mais de meio quilo de carne. Eu vou colocar. Como as carnes são muito salgadas. A filha de chá. Eu vou bater aqui. A filha de chá. Está vendo? Só para dar uma temperadinha. Porque tem muita coisa ainda. E a gente está acertando o sal. No decorrer do preparo. Pimenta do reino. A gosto. E eu vou misturar isso aqui. E enquanto a panela está aí. Na pressão. 30 minutos. Essa carne vai ficar descansando. Nesse temperinho aqui. E vocês fiquem à vontade. Para usar o tempero que vocês gostarem. Vou tampar isso aqui. Até o caldo terminar. Então vai ficar 30 minutos mais ou menos. Essa carne. Nesse temperinho. Nesse pouquinho de sal. Com um pouquinho de pimenta do reino. O caldo está lá. Vou deixar ele fervendo. Bem lentamente. E a gente vai esquentar bem. Uma panela. Deixar ele esquentar bastante. Que é para a gente começar a preparar o fundo. Que é bem importante para esses pratos. Principalmente esses pratos coluniais. O sabor bergada. Lá de baixo. Que é como deve ser. Eu vou colocar aqui na panela. Que já está quente. Duas colheres de sopa só. De óleo. Eu estou usando óleo de girassol. Você pode usar banho. Também se usava muito naquela época. Porque é bem legal. Porque ela está bem mais luxuosa. E aqui. Eu vou fritar. O bacon. E a calabresa. Deixar soltar toda a gordura dela. Por isso que é pouco óleo. Se você quiser nem coloca. Certo? Mas aqui eu vou colocar o bacon. E a calabresa. Tudo em pedaços grandes. De vez em quando. Eu venho aqui e dou uma mexida. E aí vocês já deixam reservado. Um pratinho. Com papel toalha. Para a gente deixar isso aqui ficar bem sequinho. Principalmente o rio. Aqui a calabresa fritou antes ó. Já fritei os dois lados. E ela vem para cá. É um papel. O bacon ainda vai fritar mais um pouquinho. Porque era assim que se fazia na época. Certo? Claro que isso tudo é opcional. A intenção das meninas. Era conquistar os homens pela boca. Que era assim que se falava na época. Se fala aí da hoje. Então a intenção delas era essa. Por isso que pegou esse nome. Mas o mais interessante é isso. Porque vocês pensaram que elas estavam enriquecendo o prato. Então tinha todo esse cuidado. Que era para não servir só uma galinhada. Porque elas achavam muito simples. O bacon eu vou deixar mais um pouquinho. Para ele ficar bem douradinho. Está quase no ponto. E olha o fundo. Isso aqui é importante. Viu? Já dá para tirar. E vai também. Para cá para o papel. Isso aqui eu vou reservar. Na mesma panela agora. Eu vou colocar o frango. Que a gente já temperou. A gente vai dourar o frango. E o porco. No caso aqui eu posso dourar uns dois meses. Vocês podem usar a carne que vocês quiserem também. Eu já falei isso. E a intenção aqui é dourar. Então vocês colocam. Aqui separadinho. Se for usar mais carne. Coloquem algumas vezes. Vou olhar aqui. Bem douradinho. Vou virar todos eles. Deixar aqui sem mexer. Aqui é a carne de sol. Que eu tirei dentro da panela de pressão. E eu vou desfiar. Está aqui as elevadas. E aqui. Tudo que já está douradinho. Já dou os dois lados. E eu vou colocar assim também. Agora a parte do avô. Aqui tem uma cebola grande picada. É claro que isso aqui vocês vão colocar. Na quantidade que o coração de vocês mandaram. E como as meninas faziam na época. A intenção aqui é deixar o arroz frito. Então elas colocavam que elas tirem. Mas um pouco. Bem temperadinho mesmo. Esse fundo depois a gente vai limpar. Na cebola para começar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a carne. Uma colher de chá. Ali tem meio quilo de carne. Mais ou menos. Uma colherzinha de chá raso. E sal. Deu essa refogada na cebola. Aqui tem seis dentes de alho. Que eu piquei na mão. Mas você pode ralar. Pode usar a pastinha. Já pronta. Se vocês gostam. Seis dentes de alho grande. Vamos refogar. Limpando. Eu vou colocar agora. Duas xícaras. De 250 ml de arroz. Já medindo aqui embaixo. Duas xícaras. Eu estou usando arroz branco. Pode usar o farbolizado. Mas a receita originária. Foi muito branca mesmo. Agora pode fazer de forma que você tiver. Vou refogar isso aqui. Um pouquinho. E aqui eu tenho. Que é opcional. Lá inclusive. Que são comida goiana. Eles usam pequi. Aqui no Nordeste. É mais difícil de encontrar. Vou usar duas pimentas de cheiro. Que também vai ajudar no sabor. E aqui tem uma pimenta dentro de moça. Se você não tem. Você pode usar. A pimenta calabresa. No lugar. Ou só a pimenta do reino. Eu vou usar meia pimenta dentro de moça. Para temperar. Essas duas xícaras de arroz. E eu estou botando com o semento. Com tudo. Mas vocês podem tirar. Viu? Vou tirar a remesa. E colar isso aqui. Olha como ele já vai ficando bonito. Aqui também. Vocês podem optar por colocar no final. Eu vou colocar aqui. Um pimentão pequeno. Picado também em cubinhos bem pequenininhos. Aí quando vocês temperarem a carne. Lembrem de colocar pouquinha pimenta do reino. Porque é para ele não ficar muito picante. Caso vocês estejam usando. A pimenta dentro de moça. Como eu estou querendo. E se for colocar pimenta calabresa. Uma colher de chá. Rasinha. Rasinha mesmo. Colherzinha de café. Daquela que mexe o cafezinho pequeno. Aí vocês vão provando. E ver como é que fica. Eu vou falar lá de vocês. Mas é uma comida bem temperada mesmo. É uma comida para noite. Para agradar as pessoas que frequentavam. O local de trabalho delas. Então as meninas capricharam. Vou ficar refogando isso aqui. Um minutinho mais ou menos. É um arroz molhadinho. Mas você também vai fazer do jeito que você quiser. Se quiser usar um arroz parborizado. Aí pode ficar mais soltinho. Então eu vou ajeitar aqui o arroz. Já dei uma refogada. Tem uns que já estão na colheitose. Quem me acompanha no canal. Sabe o que é que significa essa colheitose do arroz. Eu vou pegar agora a panela de pressão. Que está aqui fervendo. Eu vou ligar esse fogo aqui. Para vocês poderem ver. Está aqui fervendo ainda. Como eu falei. Eu só tirei a carne de sol. Que eu vou desfiar enquanto o arroz começar a cozinhar. E vou cobrir esse arroz. Diferente do arroz que a gente mede. Dois para um. Aqui é um pouquinho de medir. E aqui devolvo para a panela. É só ajeitar aqui. Aqui eu vou experimentar aqui. O sal tem que estar levemente salgado. Bem pouquinho. Não pode estar muito salgado não. Mas aqui você já experimenta. Porque depois que ele vai pegando todos os sabores. Aí vai ficando mais salgado. Então aqui tem que estar levemente salgado. Exatamente. Do jeito que eu falei. Então aqui eu vou tampar. E deixar assim. Entre aberta. Baixa o fogo. E espera secar. Eu esqueci. E vou colocar agora. Vou colocar duas colheres de chá de cúrcuma. Ou açafrão da terra. Como algumas pessoas chamam. Duas colheres de chá. Também faz parte do tempero desse arroz. E esse de arroz. Você pode mexer. Esse vídeo eu coloquei. Como uma enquete. Lá na comunidade. Vocês votaram nele. No início eu pensei que ia ser o peixe a delícia. Mas vocês votaram nesse. Eu vou colocar mais uma enquete essa semana. Então passem lá na comunidade. É na página principal do canal. Aí vocês vão lá. O que tem. Início. Vídeos. Playlists. Aí tem comunidade. E aí lá vocês votam. Certo? E se enganja o canal. E ajuda. O YouTube. Divulgar mais meus vídeos. Tá bom? Vou colocar essa semana mais uma enquete. E aqui tá o caldo ainda. Ó. Vê que tá secando. Coloca um pouquinho de água fria mesmo. E deixa aqui em fogo baixo. Que vocês vão precisar de mais caldo. Lembre que se você estiver usando o frango com a coxa inteira. Que inclusive serve até como decoração. O ossinho pra fora. Se estiver usando. A gente vai voltar ainda com isso aqui pro fogo. Então vocês vão precisar de caldo. Pra cozinhar e terminar de cozinhar. Eu cortei um pedaço menor e ele tirou o osso. Mas se vocês, por exemplo, não forem tirar. Vai precisar. Carne suína. E frango. Tem que ficar bem cozido, né? Então já sabe que isso aqui vai voltar. A gente só dourou por fora. Agora eu vou desfilar isso aqui enquanto a roça cozinha. Aqui agora. Já secou. Vou colocar as carnes. Ó. A carne de sol eu desfilei na mão. Grosseiramente, ó. As carnes voltam pra cá. Vou colocar só a calabresa. Me ajudar. O bacon você deixou reservado. Só a calabresa. Aqui eu tenho ervilha fresca, congelada. Milho verde. A mesma quantidade. Azeitona sem caroço que eu cortei no meio. E eu tenho as duas aqui. Porque eu tenho um pouquinho só da verde. Vocês podem usar só a verde, só a preta. Certo? Vai pra cá também. Vou misturar um pouquinho isso aqui. Pra gente entrar com mais caldo. É realmente um arroz. De moça rica, né? Maravilhoso. Então, é um arroz que merece muito respeito. Que elas faziam. Pra agradar, né? As pessoas que frequentavam o estabelecimento delas. Comida de história. Com muita história. E merece muito respeito. Essa maravilha. Que elas criaram. Compartilharam. Com a genta. Então, vamos entrar agora com mais caldo. Vou cobrir novamente isso aqui. Aqui, nessa parte aqui dessa receita. Quando o arroz, antes de secar. Aí eu vou entrar pra finalizar com os últimos ingredientes. Então, tem que prestar atenção. Deixem a panela entreaberta. Que quando estiver na metade do caminho. A gente vai finalizar com o resto da cozinha de ingredientes. E ainda tem caldo fervendo. Se eu precisar, eu coloco um pouquinho mais. Porque mais o grão já tá praticamente cozido. Porque é assim mesmo. Certo? Não importa até não ficar mexendo muito. Pra não virar canja. Que é isso também que elas não queriam. Pronto aqui. Já tá aqui. Tá vendo? No limite aqui. Tá saindo. Bobulhando o líquido. O caldo. Mas já tá abaixo do arroz. Aqui eu já vou desligar. E vou explicar a vocês. Que é uma coisa interessante. O tomate, coloca aqui. Cru. Era como se fosse uma salada. Não cozinhava junto. Por último é o tomate. Aqui eu também tenho passas. Que vocês vão colocar a gosto. E se quiserem. E também não cozinha. Por quê? Porque se colocar as passas aqui. Ela vai adocicar o arroz. Então passas. E o bacon. Que eu vou colocar aqui. É uma quantidade. Mas a gente coloca por último. Que é pra ele não perder a crocância. Tão rápido. Vou deixar a outra. Pra eu colocar por cima. Aqui tem salsinha. Vocês colocam a gosto. Aqui a quantidade é boa. Porque tem bastante. E cebolinha. Agora misturar isso aqui. Misturem devagar. Até pra não empapar o arroz. Apesar de que ele é um arroz. Tá vendo? Molhadinho. Olha que beleza de arroz. E é a temperatura do arroz. Saindo agora. Que vai cozinhar essa tomada. Eu já experimentei. Tá ótimo de sal. Mas aí lembrei do detalhe. Que eu coloquei a carne de sol no caldo. Então já tem um pouquinho de sal. E foi uma colher de chá. De sal. Que eu coloquei no total. Mas pra essa quantidade aqui. Se vocês não estiverem usando carne salgada. Vocês comecem com duas colheres de chá. E vai dar certo. Aí experimenta, né? Mas aqui lembra, né? Que tem o bacon que tem sal. Azeitona que tem sal. Calabresa que tem sal. E no meu caso aqui é carne de sol. Esse arroz ele fica gostoso. Molhadinho. Já coloquei aqui nesse pratinho. Eu vou colocar aqui. Aquele bacon que eu reservei por cima. Não, tá vendo como ele tá crocante? E aqui os ovos cozidos. E limão. Como não é uma comida muito light, né? O limãozinho ele vai... Essa acidez de limão vai ajudar. E ovo cozido porque se serve com ovo cozido. Pronto, tá aqui. Esse arroz maravilhoso. E vocês vão fazer. Vou deixar lá nos comentários se fizerem. Não esqueçam de passar lá na comunidade. Pra poder votar. Acho que quarta ou quinta-feira eu coloco lá na comunidade mais uma enquete. Certo? Com muita colunial. Tem muito aqui no canal. Comida com história. Então vocês façam esse arroz maravilhoso. Não deixem de botar ovo cozido não. Porque faz parte, certo? Da receita. É assim que se serve. Gostaram da receita? Espero que sim. Eu sou Jonaína Barreto. Professora de Arte Culinária. Aqui é um canal do Culinária Regional. Tem toda a Culinária Regional do Brasil todo. E um pouco do mundo também. Pra quem se interessa. Se vocês tiverem alguma sugestão ou dúvida. Podem colocar lá nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em responder. É muito legal. Quando vocês colocam lá os pedidos. As dúvidas. E fazem algum comentário. Isso é muito interessante pro canal. Tá certo? Se inscreva no canal. Ative as notificações. Ative em todas. Isso é muito importante. Pra não perder nenhuma novidade que eu postar por aqui. Durante o ano todo. Certo? É isso. Até a próxima.